Quebrada, se você gostou desse vídeo, você já deu o like lá no começo que eu sei Compartilha essa parada aqui com nós, mano Manda pra aquele seu colega lá que gosta da rima Por isso, mano, antigamente não tinha tanta fonte igual hoje de rima Então você vê os MCs que pararam, muitas vezes eles construíram muita coisa Não custa nada você compartilhar esse vídeo aí Pra você poder fortalecer a nossa meta do canal de bater 1 milhão de inscritos, mano E é o seguinte, eu mesmo como eu sou um MC que não tá mais batalhando muito O que eu aprendi da vida de rima é que um dia é da caça e o outro é de caçador Obrigado, tamo junto Ei, tem sua prima esperando por mim A sua irmã no meu calço consome Só mantendo sua irmã, porque ela mais bem é Johnny Ei, ei, tem uma gota esperando por ti Mas você não contava que fosse homem Esse é onde eu me chamo de Johnny Tava com a gordinha igual ao Sione Não sentiram falta de ti Escuta a rima do Fa... É, na verdade ele é Alcione porque ele fica esperando o negão tirar o chapéu Ai Ai, ei, 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 ei MICHAEL Cê é Alcione gay É, cara É, cara Cê não espera o negão tirar o chapéu Cê espera o africano tirar o cu, hein? E aí E aí E aí Diferente da Batalha da Leste Hoje você nessa presença do Prado Olha parceiro que eu sigo mandando Tá ligado que é sem suporte Vai lá e conta tudo pro gordo lá da nossa Sai de reto satanás Hoje eu só quero paz Tá ligado é desse jeito Você vai voltar pra trás Você tá endemoniado Eu rimo na batida Salvador que tá com o flow do poderoso E o poderoso castiga, aqui eu tô lembrando, não me mais vai avante, aqui eu tô rimando É o poderoso castiga, é isso que aqui temos, nem era pra ter ter terceiro Porque sua rima foi mais ou menos, mais ou menos Nessa eu já esperava, tá ligado, é desse jeito, eu que tô na parada Aqui o freestyle tá passado, tá ligado, um centavo Que foi, tá triste, tá estressado, tá bravo Que foi, tá triste, estressado, tá bravo Que eu sou o melhor, melhor do mundo em virar o seu carrasco Essa rima foi boa, merecia mais Mas a sua vez fazendo minha rima foi dois a zero, pois você não é capaz Merecia mais, você é um retardado Desde quando que carrasco rima com quadrado Aê, sinceramente, você é de internet Não é humorista, é uma funny cat Aê, sinceramente, você é um retardado Só que eu sou o melhor, é isso aí que tu acha Só que eu roubava o cutigo e sua rima foi baixa Tá ligado, meu mano, que você não é cria O pato não vai ter caixa, eu te enterro na piscina vazia Meu filho, que derra na piscina, eu faço slow, low Eu ando de skate e daqui a pouco eu faço go, go Qualquer coisa você sabe que eu tô no show Zuluzão passando, bate no pênalti, eu faço go, go Você tá ligado, mano, que você bebe leite Que andar, o que é gordão, você quebra o skate Eu quebro o skate, mas essa aqui é a parada E além de quebrar o skate, eu dou só que quebro sua cara Entenda que você, que esse é seu momento Quebra o safari, eu não vou mais pra dentro Você não entende nada, você quer quebrar minha cara Minha cara nasceu quebrada Mas só que eu sou da rua, a sua nasceu inteira Mas hoje eu destruo a sua Nunca vai destruir, porque minha cara é completa E com certeza eu faço free Até porque você tentou, mas você não veio Pode quebrar minha cara, mesmo assim Não vou ser igual, você é tão feio Aqui uma zona de conforto, em questão de localidade Eu tô em qualquer um, é um Eu tô preparando de uma maneira tão fácil Você é comum Por hoje não, você entende que não lhe deu um prefácio Maria, conta o respeito contra você Na improvisada, só que a rainha do Detroit Quando você enfrenta o reino, é nada Não sou nada, realmente, mas sempre potente Veio falar que eu não era nada E por que que você gaguejou na minha frente? O que é que você mente? Do livro eu tenho medo, pelo visto O reino do Detroit na rainha, agora ele tá com medo E a rainha da noite, eu sei que Isso é só um detalhe, mas na verdade Eu rimo em qualquer beat, não é rainha da Detroit É rainha do freestyle Por isso não importa, você entende? É a trajetória, você falou do pré-passe Eu ponho o ponto final na sua história Não, não, você não ponho Eu tava, é normal Mas eu também tava É igual eu não tô de bola clava Mas eu sou um freestyle, sabe que é fenomenal? Não é quando menos agora tomar um pau Sabe que a gente não vai fazer assim É fenomenal Não puxa o type list, que eu não sei Faz igual Não fosse igual, realmente Mas ele eu tenho dó É porque eu não nasci pra fazer igual, parceiro Eu faço melhor O reino do Detroit na rainha, não importa Entende o seu animal Que em cima desse instrumental Eu não vim pra ser copa Eu vim pra ser a original É, todo mundo veio pra ser o original Eu não me desoriginalizo Faça que maquia é boa Pois quando eu rimo sei que eu só preciso É, é da hora, você fala que eu travei Rima que é rara Porque rima não, eu sou um marca 47, o primeiro eu travo Depois descarrego na tua cara Só que até agora você não dá data Eu tô esperando a sua palavrinha aqui Só que na verdade, parceiro Não deixe pra depois Você não tá mandando um ataque Eu tô mandando um ataque E a resposta eu tô rimando pelos dois Por isso você não me importa, fi Você entende que esse é o bate Você falou que a coisa tá doce Então eu entendi por que é detonar Ralph É, não é detonar Ralph Passagem maquia é foda que você questiona Eu não nasci, mano, não para assim Detona Ralph Eu sou a própria barreira Que o Ralph não detona Essa é a resposta Mas eu meu trespardo Eu tenho uma coisa de churcada Um fanta que é um céu Não é uma beleza De nova amidade Eu tenho certeza Por isso eu mesmo tô Rocket No milhão e isso não importa o parceiro Você entende que você veio com muita marra Eu não tinha nada, só que eu matei a mente Então são barras e barras É, são barras e barras E aqui eu acelero e acelero Barras e barras, seus velhos são burros e burros Ouvindo meus becos e perros Vamos quebrar seu mente Fala que mais levada Tira a sua paz, eu tô na guerra Cê sabe que cê não arruma nada Não pense que eu vou ter pena, porque eu vou ter tonelada E é pouco Eu vou te atropelar, tá de touca, atropelo mesmo Eu vou te mastigar, cê tá procurando o Nemo Falta uma nadadeira pra nadar Não tem como correr, melhor sem cisgueira Não vou cisgueira, porque na verdade você não faz Mandando o flow do Breno, cê acha que é eficaz Só que parceiro, realmente essa improvisada Vai ter que fazer duas voltas pra carregar tonelada de De rima que eu venho, manda aqui no pique Na verdade não tem como você fluir Parceiro, cê entende que essa é a rinha Breno, Zé, rei do Detroit, só que eu sou a rainha УÔ... War, War... Run, War... Essa aqui é a sessão, só que, na verdade parceiro Essa é a improvisada Eu não quero te amassar, só quero entra na jogada Por isso mesmo, você, eu venho pra rimar Se você não sabe esse flow, eu posso vir pra te ensinar Você tem bola no pente Só que prepara que eu quebro todos os seus dentes Eu sou o brabo, você é a brava Mas você é no rimo que eu rio Então você se contenta em ser um prado feminino Não sei se você tem um prado Pra me dar pra você tomar bala Eu sou o brabo, você é a brava Eu sou o prado, você se acha prada Pra me dar pra você analisar Porque o prado vai bater em você Você tá ligado que eu quebro toda a sua doutrina Você falou que eu não tenho gingado Que falta nisso, eu tenho disciplina Sabe por quê? Porque eu vou te bater e vou bater fazendo rima É o Faustão, eu sou o dono do programa Você é minha bailarina Vem vencer, vem vencer, vem vencer Só que parceiro Realmente eu faço com alegria Pra dar é o que eu vou gastar Mas o meu nome é Maria Maria vai com as outras Maria tomar na cara na batalha Ela tá de toca Só falando que eu tô dançando Te joguei pro saco de entulho É porque eu sou artilheiro marcando E eu bailo igual Vini Júnior Só que é novinho Se quiser competir Perdi na rima e no passinho Perdi é normal Olha o meu nível e olha a distância É aquela famosa frase Maldito homem que não reconhece a própria significância Essa nem é a rima Essa nem é a rima Se não pode com ele Junte-se a ele Quando eu rime é finisirrim Só não se esqueça que você Nunca pode comigo Então será semana que vem Junte-se a mim Vou negar seu convite Porque você é fraco Não tem técnica Não respeita o beat Então agora eu vou mostrando Que eu poderia me juntar com ele Porque não tem limite Aquela não era rima Aquela não era rima As ideias desse louco Então manda sua rima Parceiro Esforça o seu trano Que eu mando de troco Vocês não tão rimando nada Com a mim vocês tão de brincadeira Na minha dupla Você não deu a carteirada Eu tô na caminhada Pra encher minha carteira Você é desqualificado Você já provou que você tá atrasado Sou um dos melhores Por sempre ganhar do Cante Você é um merda Por sempre perder pro Prado Você me perdeu pro Prado Mas do Prado hoje eu não tô apanhando Obrigado Prado Obrigado Cante Mas cadê meu obrigado Pela BD a seis anos Mas você vê como que você é um bosta Eu tenho uma resposta Que abaixa sua moral Hoje o trano você vai perder Não vai ser a primeira vez Porque você nem é meu rival Só que pra mim você é um arrombado Jogou do nada no meio Verria P Tudo bem, aquela já passou Mas vai ter esse ano Vai tirar ele e implanta o JP Aê Pode ver que meu bão não é grande Desculpa meu mano Contra de partida Se junta com eles É mais uma primeira bag da sua vida Da hora monstrão Cadê a rima que era melhor Tô esperando e com atenção Porque o comenta só falou Só ganhou de mim Quando você me forjou Cadê a melhor rima Tô esperando e com atenção Porque sabe que ela nunca Vem do magrão Por isso que faz frente Porque eu tô na sua frente Nunca mando uma boa Não espera ela, dbom fomente A gente não espera ela, dbom fomente A gente é nova era Nova era na sua frente E você Que só fala que é o gordão A cara de SB Mas te falta disposição Três semanas chorando São incompetente Eu aluguei um triplex Na sua frente Eu represento a Norte Tá ligado que com o Prado cê veio de encontro Pra quem mordeu um cachorro por um pão O que que é tomar uma chuva e mandar rima pro povão Depende da sua analogia E depende da sua ideologia Agora cê não entendeu Você perde na base Eu não sou o Jesus e não vou virar outra face Não tem analogia porque eu sou da favela Eu tô jogando jogo e nessa serramela Não tem analogia mais de queda Eu mexi o analógico Te joguei pra fora da minha tela Olha as ideias desse cara Sem maldade as ideias já repara Sabe porque aqui sua pupila já dilata Você é igual o Play 2 E hoje eu vou destravar no tapa Tá ligado essa história Quebreu o memory card Você tá sem memória Você tá ligado eu falo o que me der na telha Seu jogo não pegou o Prado é a tela vermelha Não é presente, estômago sem embrulha Você tá ligado meu mano Pode pra que você é imaturo Só vou que eu rasuro Não é presente, eu tô espancando Ontem, agora e no futuro Ontem, agora e no futuro Antes, depois, durante mesmo Mano, agora cê tá moscando Tá mais perdido do que o Nemo Tá pagando de que é o cara Falando da semana passada Sobre ele ter uma vitória Meu parceiro, cê ganhou porque eu dei uma gaguejada Se é o Vale, então ganha de mim agora Só que cê tá falha Perdi de gol procurando o Nemo Não adores, eu vou ganhar essa batalha Perdi de gol procurando o Nemo Não, Magrão 2x0, essa surra mesmo Não, não é a surra mesmo não, meu parceiro Porque o bagulho tem que terminar E sem maldade pra ganhar de mim Ele tá procurando o Adore Continue a treinar Continue a treinar E esse é o bagulho Pra acabar e mostrar que você não é ninguém Nesse mar te mostre eu mergulho Pode falar que eu sou o Netuno Eu matei o Aquaman Palmas pra batalha Antes de eu capotar Eu te capoto no suco Até porque, meu mano Cê sabe que esse é seu fim Finish rim Eu não vou capotando a curva Mas se curva pra mim As ideias desse cara Ele é louquinho Tá fazendo as pentadáquio Baby doll pra pagar de fortinho E aí, não vem pagando Pá de maromba Que você não troca Ele vai pra me capotar no soco Como eu ponho pra esse boroca Viu como o Magrão é imaturo Não respondeu minha rima Analisou meu shape Você é o Magrão Ou você é o Toguro Calma, não é só isso Pode ter certeza que o Cunt narra Não analisa meu Só rimando mano Na hora que eu mando barras Aê Em pleno 2023 Ano da evolução E o Cunt tendo que pegar meme Pra poder ganhar do Magrão Mano, tá vendo como é decadente? Em 2024 você me alcança Lança sua mente É pra pegar meme? Então eu sou capaz Hoje eu vou enterrar o Magrão Num lugar especial Pra pessoas especiais Sabe que eu não me desespero Ele diz que não Mas vocês sabem a verdade Isso foi dois a zero Você é até de caísa Mas hoje é aqui no slow Eu vou te passar até por cima E você falou Que cê é foda Que cê é moção É que o tempo passou Ninguém respeita mais um campeão E eu vou deixar você no seu pentinho Tá tudo bem O assunto se redobra Claro que você tá no veneno Sua atitude é de cobra É por isso cê não corra Não vou deixar a barra Contra o canto e você é borra É de cobra Demorou, parceiro Mandando as ideias Que o verso é verdadeiro Falou que eu sou cobra Entende por inteiro Sou na bateria Eu sou na bateria Ai, mas hoje eu disse o irmão Quem disse que eu tô de tamamba Aqui é fute-sapão Tá ligado, tudão Entende a construção Hoje cê perdeu Então já traz aqui o caixão Traz aqui o caixão Tá tranquilo, meu Manu Aqui não vai ter ladarinha Vou matar o tubarão Vou fazer ele virar sardinha Se que a fala do Johnny Vai arrancar seu sangue Porque você tá batendo de frente Com o rei do tanque E o cara é que ele mostrou Vai fazer tudo na hora Isso daqui é fristagem E o doador da casa vai embora É melhor você sair daqui Porque hoje é segunda Esse tomou um chute na cara E esse o pé na bunda Ele falou que E agora você vai fazer isso, mano Deus que loucou Ele tá no mundo Quem te mata sou eu Primeiro foi o rei do tanque E agora tem o assassino do poliseu Valerinho, valerinho, valerinho Porque você sabe, mano Que eu vi lá do Rio de Janeiro E hoje eu acabo com o tigre Da Manu Pazini Foi que ele É um pique, agressividade E entretenimento Em todos os cantos da cidade Eu faço conhecimento Porque você sabe Que eu tenho argumento Tira minha cara pra fora E eu boto a sua pra dentro E aí, cubarão Pra mim você é pra culpar Porque você sabe Nós dominamos hectares Você é o tubarão Mas nós é gêmeos É demais Fudeu O Danilo conheceu Ele que é o tubarão Mas quem tem mais dente Sou eu Se fala a mesma fita que é notório Levanta o rima de freestyle E ele de repertório Repertório Meu rap é verdadeiro Enquanto o seu é ilusório Tu ainda quer falar, mano, de batida Tá ligado, mano? Que essa porra é minha vida Essa porra é sua vida Tudo bem, sem problema Se a sua vida você morre E ela não valia a pena Tá ligado, tá loal Manda rima de suporte Que esse é normal Ah, rima de suporte Pra você poder entender Meu mano Que você está sem sorte Se essa porra for tua vida Tu tá fudido Não vai arrumar nenhum prato de comida Pra você rap é comida Pra mim rap é superação E lição de vida Ah, rima de suporte Rima de feijão E rima de mistura Ah, mano Tá ligado Por isso que eu digo Agora eu faço improvisado Aí, meu mano Deixa eu te explicar Isso é coisa de papo De quem não tem filho pra criar Ah, rima de suporte Quebrada E aí, mano Como é que tá os bailes aí Da sua rua? Não tem, né? Quem tá falando aqui é TH Ah, mais um vídeo do Rimas Elaboradas E mano Eu queria fazer uma séria pergunta pra você Naquele dia, mano Você trabalha Trabalha pra caramba Chega em casa Cansado Vai deitar Vai dormir No outro dia você tem que acordar de novo Chegar cansado de novo Deitar de novo Dormir de novo Trabalhar de novo Sabe quando cansa Que você aposenta? Pá É o que tem a ver com o vídeo de hoje Os MCs que cansaram e aposentaram na rima Eu poderia me enquadrar Talvez nesse estilo de pessoa Não sei se eu sou um aposentado Mas tudo bem De qualquer forma Sem muita enrolação Vamos de vídeo Desce o like aqui antes de começar Valeu